E aí galera ligado no YouTube, todo mundo ligado aqui no canal Easy Nerd World, tudo bem com vocês? Meu nome é Ícaro e hoje eu tenho aqui uma notícia fresquinha aqui pra galera que gosta de videogames e galera que é ligada nos games na atualidade. Hoje, no dia de hoje, dia 2 de agosto de 2016, acaba de ser lançado o game Abzu. Esse mesmo game aqui, dos criadores aí de Johnny and Flower. Johnny, aquele jogo muito legal que foi lançado no PS, no Playstation. Galera, lembrei aqui o trailer oficial do jogo. Vamos só dar uma relembrada. Jogo muito legal, muito legal. E o mesmo criador de Flower, também do Playstation. Agora os caras criaram um outro jogo ainda mais alucinante, pessoal. O nome é Abzu. Vou colocar aqui o trailer oficial do jogo. Ele foi lançado hoje. Esse jogo está sendo lançado pra Playstation 4, também pra plataformas Windows. Abzu, significa aí, do inglês aí, da língua anciã, da língua primitiva. Ab significa oceano. Ezu, conhecer. Então, uma coisa parecida com conhecer o oceano, ou conhecimento oceano da sabedoria, alguma coisa parecida com isso. Na verdade, o jogo aí é, basicamente, um simulador de mergulho, de natação. E tem a ênfase aí, na interação entre o ser humano, a paz humana, com os animais aquáticos. Um jogo muito legal. O gráfico parece uma coisa, assim, surpreendente. Dá uma sensação de paz e liberdade. Só de assistir o trailer, pessoal. É um jogo que o canal Pizzened One Recomenda. Se alguém já tiver o jogo, já comprou, pode postar aqui, deixar seu comentário a respeito, o que está achando de game. Muito legal, pessoal. Então, fica aqui, meu. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no meu canal. Estou postando aqui, semanalmente, vídeos, tutoriais, novidades do mundo da tecnologia, entre outras informações, pessoal. Agradeço aqui. Um grande abraço. Valeu.